Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! Finalmente, depois de 10 dias no mínimo, os Correios entregaram a nossa querida, amada, Nerdy Gutsch. Aleluia! Primeira coisa que a gente nota dessa última caixa, né, do... Achei a caixa linda? Achei a caixa linda! Olhem só, né, como a caixa tá bonita, tá diferente das outras anteriores. Eu já não gostei, por quê? Cadê o padrão? Cadê o número 20 aqui, dizendo com o logo? Entendo que é pra reduzir custos e não aumentar o valor pro consumidor final. Mas é uma pena, né, não ter mais o numerozinho aqui. Antes da gente seguir pra o que tem aqui dentro, não deixem de curtir nossa página no Facebook, www.facebook.com.br A página da Nerdy Loot, quem ainda não conhece, tá aqui embaixo o endereço, www.nerdloot.com.br Eles estão com uma nova caixa, Gamer, Gaming Loot. Esse mês vem com moletom, agora frio, winter's coming. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, o botãozinho tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Eu nunca sei, né, qual é o... O botãozinho tá aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal pra não perder os nossos próximos vídeos. Dá aquele joinha pra nós, que é muito importante pra divulgação do vídeo. E, chega de papo, vamos para o unboxing. A camiseta mais linda dos últimos loots. Que é do Brute, do Baby Brute. Como se fosse... A anatomia do Brute. A arte dela, as cores dela. Assim, ó. Virou uma das minhas favoritas. E não sei se foi intencional, né, mas... Escolheram página 42. Uma referência aí, ó. Entendeu a referência? Eu faço. Foi a resposta do universo da vida do Dwight. Parabéns, Nerds e Lutz, porque a estampa ficou muito linda. Próximo item, do universo Harry Potter. Nosso querido guardião das chaves de Hogwarts. Um produto idealizado e exclusivo, Nerd Lutz. Nosso querido Hagrid. Uma almofadinha, né? Um pouquinho. Um estilo daquela... Do Big Bullet. Que eles mandaram naquela caixa gamer. Gostei. Vai ficar junto lá com as minhas coisas do Harry Potter. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Vou dar pra não cair. Antes da gente ir para os Iron Collections, que vieram dois nesse Lutz. Vamos para mais um item exclusivo. Aliás, todos os itens são exclusivos, né? Vamos para mais um item idealizado pela Nerd Lutz. Um Bottom. Dos Go, Go Power Rangers. Muito bonito o Bottom. É bem grande o Bottom. A chama foi muito de Bottoms, mas bem bonito. Primeiro Iron Collection. Do jogo Bioshock Protect Program. Idealizado e inicializado por um vídeo por Nerd Lutz. O produto não é um brinquedo. Ó, um pingente do Bioshock. Não sei se dá pra ver direitinho, mas é uma cor meio bronze. Muito bonito. Eu confesso que eu nunca joguei em um dos jogos da franquia. Mas eu sei que é aquele o Big Daddy, não é? Se eu estiver errado, por favor, me corrija nos comentários. Mas bem bonito. Tem um cordão lá no estilo de seu cordão de couro. Bem bonito. Primeiro Iron Collection, então o da noite. É esse aqui. Vou colocar aqui. Segundo Iron Collection, que desculpem, mas é muito foda. A Long Claw. Já que não ganhei a Long Claw, né? O tamanho real, a gente vem assim. O estilo da Andoril, que veio em um dos looks passados. Toda em metal. Olha o detalhe do lobo. Olha só o detalhe. Muito, muito bem feito. Deve ter uns 15 cm também. E vem, obviamente, com a basezinha pra gente montar. E vai ficar muito bem na estrange, hein? Vai ficar muito bem na estrange, hein? Um maior que o outro. Então deve ser assim. Ah, é assim. E ela tem um lado maior que o outro aqui. Essa coisa é muito foda. Tem um dos também de baixo relevo. Lindo, lindo, lindo. Iron Collection. Vamos agora, então, para o último item. O ser foda. Começa no I Came to Bargain. Já sabemos que é o Mago Supremo. E, para ter essa frase, a gente já sabe que é aquela cena do filme. Desculpem quem não viu ainda, né? É a cena que ele negocia com Dormamo. Aquele posto gigante da Nerd Lute. E, por último, uma coisinha de spoiler, né? A arte do mês. Nerd Lute 20 Guardians. Com os itens que vieram na caixa. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. A caixa tá muito legal. Aquela Long Cloth, tá? Sem comparações, assim, ó. Sem comentários. Porque ficou muito legal. Muito legal. Queria ter a outra que eles sortearam? Queria, mas... Fazer o quê? Não deu. Como eu já disse antes do unboxing. Não deixem de curtir nossas páginas. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal. Botãozinho aqui. Clique em se inscrever. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Até a próxima.